Onde vou, não pertenço Onde fico, me rejeito E se fico, me aceito Mas no fundo, peço apelo Peço ajuda a mim mesma Esse ser que ninguém vê Essa coisa que não entendem O que sou pra você O espaço que preciso O alcance que desejo O trabalho que nem vejo É um sonho que eu tenho Nada vira nessa gira Nessa roda de mentiras Cai a noite e se atira Quer chegar em mim um dia Para eu ser o que eu sou Não é aquilo que se vê Nem é aquilo que se sente O que sou pra você E se E se E se Eu consigo Onde vou, não pertenço Onde fico, me rejeito E se fico, me aceito Mas no fundo, peço apelo Peço ajuda a mim mesma E se E se E se